Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que esperava, baby Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Tô feliz agora Participe das comemorações na Esplanada Dias 20 e 21 Confira a programação Brasília, 53 anos É bom viver você